A polícia Corujano chegou a uma determinada encomenda para os Correios entregarem ao destinatário e os Correios procuraram a polícia e a polícia ambiental, porque acreditava se tratar de tráfico de animais silvestres, alguma coisa do tipo. E a polícia foi para ver. Deu em quê, Thais Abacelos? O Rodrigo quase deu em prisão. Por quê? Porque se trata de um menor que encomendou essa quantidade de cédulas falsas que vocês vão ver nas imagens. Foram 50 cédulas de R$ 100,00, totalizando R$ 5.000,00 em dinheiro falso encomendados por um adolescente aqui do Jardim Bela Vista, da cidade de Bauru. Essa ocorrência aconteceu da seguinte forma. Os Correios estavam ali manuseando as encomendas, suspeitaram de um pacote e acionaram, portanto, a polícia ambiental, porque suspeitaram que nesse pacote havia produtos da fauna silvestre, além de indícios de cédulas falsas. Acionaram a polícia militar ambiental, que acompanhou a entrega desse pacote nessa residência no Jardim Bela Vista e durante a entrega eles foram ali, fiscalizaram e viram que se tratava de um menor de idade, um adolescente que comprou essas cédulas R$ 5.000,00 em notas falsas pela internet. Ele teria pago o valor de R$ 800,00 por essas cédulas e ainda, Rodrigo, teria a opção de trocar o produto se não ficasse satisfeito com a qualidade dessas notas. Mas esse adolescente não revelou para a polícia onde ele comprou, apenas disse que comprou pela internet. Aí, diante dos fatos, tanto o adolescente quanto os pais dele, foi toda a família parar na delegacia, eles registraram o boletim de ocorrência, foram liberados na sequência e agora a polícia trabalha para investigar de onde veio esse dinheiro, Rodrigo. Que, assim como esse adolescente, outras pessoas também podem ter encomendado essa quantidade ou até mais e esse dinheiro pode estar em circulação em outros pontos. Ponto para a polícia nesse caso que ainda está investigando de onde vem essa grande quantidade, essa produção de cédulas falsas, Rodrigo.